Termina na próxima quinta-feira o prazo de entrega do imposto de renda. Quase 8 milhões e meio de pessoas ainda não fizeram a declaração. Quem não declarar deve pagar multa. A contadora Rejane já está acostumada com essa pilha de documentos sempre que a data limite para a declaração do imposto de renda se aproxima. A papelada é de clientes que deixaram para a última hora. Tem o cliente agendado para o dia 30 de abril, às 14 horas, para iniciar o processo da declaração. Quase na prorrogação do segundo tempo. Praticamente na prorrogação. Quem acabou deixando para a última semana precisa ficar atento. Segundo a Receita Federal, o prazo do dia 30 de abril não vai ser prorrogado. E a multa para quem deixar de enviar a declaração a tempo é de no mínimo R$ 165,74. Quem perder o prazo está sujeito à multa, que é de 1% ao mês sobre o imposto devido. Essa multa pode ser pesada, porque mesmo que ele tenha pago o imposto, se ele não entregar a declaração, incide multa. A declaração referente ao exercício de 2015, ano base 2014, é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 26.816,55. Na declaração completa, é possível deduzir despesas médicas, além de gastos com educação, dependentes, empregada doméstica e contribuição à previdência complementar. O contribuinte também pode optar pela declaração com desconto simplificado. Nesse caso, a dedução está limitada a R$ 15.880,89. O supervisor Joaquim Adir garante que o sistema da Receita Federal está preparado para o grande volume de entrega de declarações desses últimos dias, mas aconselha o contribuinte a declarar o quanto antes, para evitar contratempos. A gente recomenda o contribuinte não deixar para a última hora, até porque ele pode ter um problema no seu provedor, no seu equipamento, e principalmente correr atrás de documentos que ele precisa para a declaração. Para tirar qualquer dúvida sobre a declaração do imposto de renda, basta acessar a página da Receita na internet. Obrigado. 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 Obrigado.